E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas orientações de como vocês podem fazer para estudar para esse concurso. Então eu vou trazer detalhes aqui de editais anteriores, vou trazer também um detalhe sobre o próximo edital, o que a gente pode esperar. E vamos falar principalmente das matérias que caíram na última prova, porque isso aí vai ajudar a gente a poder traçar um planejamento de estudos para que vocês consigam um bom desempenho nesse concurso. Então sejam todos muito bem-vindos, hoje, nessa manhã de sexta-feira, dia 1º de maio, feriado aí, em plena quarentena, não muda muita coisa, mas é isso aí pessoal, vamos seguir firme nos estudos, tá? E aí eu já estava olhando ali o pessoal no chat, eu vou agora aqui dar mais uma olhada. A Priscila já está ali no chat, a Selma, o Magno, a Tatiana Damasceno, a Evangelina Nunes, a Laura, a Inha Passos, Marina, Mariana Lourenço, Felipe Tavares também, fala Felipe, beleza? Ó pessoal, aqui embaixo tem um link, tá? Para que vocês possam acessar aí um cupom de desconto para assinatura ilimitada, tá? Para que vocês tenham acesso ali ao material de qualidade do Grand Cursos Online, possam fazer aquela preparação em alto nível para conquistar lá a aprovação nesse concurso da Polícia do Senado. Tá bom? Então depois vocês acessam aí. A Soraya também está ali, ó, bom dia. Legal, hein pessoal? O Clayerton Lima também já estava acompanhando com a gente ali mais cedo. A Fernanda Nascimento. A Tatiana também. Legal, hein pessoal? Vamos em frente. Lembrando, tá? Durante a transmissão aí a gente vai conversar melhor. Quem estiver gostando, né? Dá o seu like aí, deixa o curtir. Compartilha com algum amigo seu que também está estudando para a Polícia Legislativa. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Então legal, DJ Dubai está acompanhando com a gente também. O Gil Neto, a Conceição Carvalho, a Mariane Ramos. Legal, hein pessoal? O pessoal está firme aí, ó. O Paulo Silva também já tinha falado com a gente. Talvez vocês já tenham percebido aí, ó, que eu deixei para vocês um link, né? Que é um artigo que eu escrevi falando sobre a carreira de Policial Legislativo Federal. Então vale a pena vocês entrarem lá, dar uma olhada, que vocês vão ter mais informações. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco como que vocês podem acessar, tá? Então vamos lá, pessoal. Ajustando aqui o terno e vamos em frente. Vamos aqui para o nosso slide agora. Já trago aqui então essa nossa arte aqui da mentoria da área policial. Então bem legal aqui esse nosso projeto, né? Para a gente poder fazer junto. Então mentoria aí da área policial. E seguindo aqui no nosso slide. Hoje então a gente vai falar como estudar para a Polícia Legislativa do Senado Federal. Então Polícia Legislativa do Senado Federal. E essa aula aqui vai ser a parte 1, tá pessoal? Depois a gente, voltando aqui para mim, a gente vai ter outras oportunidades aí para continuar falando desse tema, né? Então primeiramente eu vou trazer aquelas principais informações com relação às matérias, para que vocês possam elaborar um planejamento inicial. E depois, né, é importante que vocês também façam uma preparação para redação discursiva. E a gente vai combinar aqui outros dias para poder também continuar nessa preparação. Lembrando, né, que o edital do Senado ele está prestes a sair. Então agora é a hora de intensificar os estudos, continuar firme na preparação para que vocês consigam lá um bom resultado nesse concurso, tá ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí eu vou continuar aqui com vocês. O que eu trago aqui para vocês? Inicialmente eu quero deixar minhas redes sociais aqui, para quem ainda não acompanha lá meu trabalho, tá? Trago aqui a minha foto lá com o uniforme operacional da Polícia Legislativa. E deixo aqui para vocês o meu Instagram, arroba prof. Yuri Moraes. Meu canal no YouTube, prof. Yuri Moraes. E também a minha página no Facebook, prof. Yuri Moraes. Entra lá depois, me segue para a gente poder continuar aí mantendo esse contato. E eu trago sempre dica ali para ajudar vocês nessa preparação, tá ok? Vamos em frente aqui então. Para quem não conhece ainda, né, eu trago aqui as informações sobre o programa de coaching aqui do GRAM Cursos Online, que é o GRAM Experts. A gente está à disposição de vocês aí para ajudar nesse planejamento, com orientações de estudo, acompanhamento, tá? Então é só entrar em contato lá com a nossa equipe depois, para quem quiser saber mais informações. Tá bom? Então vamos em frente. Aqui está o artigo, né, que eu comentei com vocês. Para vocês depois acessarem lá, vale a pena dar uma olhada. É só entrar lá no blog do GRAM Cursos Online, onde tem as notícias. Aí vocês, aqui embaixo está o link, tá? E aí vocês conseguem acessar. Eu deixei esse link aí no chat. É só rolar o chat um pouco mais para cima. Depois vocês vão conseguir clicar e acessar. E aí lá eu coloquei as principais informações, né, as dúvidas que surgem com relação ao cargo de policial legislativo federal, para vocês conhecerem melhor a carreira. Então fica aí a dica para vocês acessarem esse artigo. Tá bom? Então vamos em frente. Estou vendo ali o pessoal no chat. O Ricardo Vilela. Bom dia, Ricardo. Elis Fátima, bom dia. Wellington Júnior, Everton dos Santos Pereira, Mariana Lourenço, Násio Cunha, ALS, Ana Luíza Said também. Muito bom, hein, pessoal? Vamos em frente. Vamos aproveitar aí essas dicas para vocês continuarem firmes nos estudos. Então, passando aqui o slide, né, seguindo em frente. Eu trago aqui já inicialmente essa foto da Polícia Legislativa do Senado Federal, né, com o Congresso aqui ao fundo. Já para ajudar aí nessa motivação, eu gosto bastante de trabalhar com essa motivação nos estudos. Já para vocês já irem se imaginando lá, né, na carreira. Então isso aqui ajuda bastante aí, ó. Salvem depois essa foto aí, ó. Faz um print aí na tela. Dá um print aí para vocês ficarem estudando e já olhando para essa foto, tá bom? Então, muito bom, né, pessoal? Estou vendo ali a Sabrina. Está entrando também. Bom dia, Sabrina. Fernando Silva, Carla Santos. Legal, hein? Vamos em frente. E aí eu quero agora trazer para vocês, vamos aqui para o nosso slide, um roteiro, então, do que a gente vai conversar hoje nessa primeira parte, né, de como se preparar para o concurso da Polícia Legislativa do Senado. Então, num primeiro momento, a gente vai falar da situação do concurso, né, como é que está a situação do próximo concurso, né, o que a gente precisa saber para programar o nosso estudo. E aí, ó, vou trazer para vocês aqui também informações sobre o último concurso, para vocês também terem uma ideia de como que foi lá no último. Isso aí ajuda a gente também a projetar um planejamento para o próximo. Depois a gente vai falar de matérias do último edital, isso aqui é importante, tá? Vou mostrar para vocês, além das matérias que foram cobradas, eu vou mostrar também a quantidade de questões que caíram na última prova. Então, para a gente poder basear ali o nosso estudo, né, ver quais são aquelas matérias mais importantes, eu vou trazer para vocês aqui quantas questões caíram em cada matéria. Tá certo? Então acompanhem comigo aí até o final esse vídeo, essa transmissão, para a gente poder pegar dicas aí importantes para essa prova. Vou falar aqui sobre uma recomendação de estudo, né, para que vocês façam ali a melhor preparação possível. Depois a gente fala também do conteúdo programático do último edital, vou mostrar aqui para vocês, né, quais assuntos caíram ali em cada matéria. A gente vai ver que um edital, de certa forma, reduzido, né, então é importante a gente conhecer ali que provavelmente, tá, voltando aqui para mim, isso deve se manter para a próxima prova. Então a gente tem que ter como base sempre o último edital. Vou mostrar aqui para vocês quais foram as matérias, quantidade de questões, e aí vocês vão conseguir traçar um planejamento de estudos. Nessa praticamente reta final que a gente está aí para o concurso do Senado. Então o Senado já se manifestou que eles devem lançar, abrir o edital, passada agora essa quarentena, né, então passada agora essa questão do coronavírus, quando as coisas começarem a voltarem ao normal, eles devem escolher a banca, lançar o edital, e aí a prova, né, deve ficar ali mais quase para o final do ano. Então tem que aproveitar realmente para fazer os estudos, tá certo? Então voltando aqui para o nosso slide, vamos continuar aqui, né, vamos falar agora, ó, o próximo tópico aí que eu vou mostrar para vocês. A gente vai falar também, aí ao final a gente vai deixar as dúvidas, tá? Durante a transmissão podem escrever aí no chat, mas a gente vai deixar principalmente para o final, para que eu possa dar uma sequência aqui de estudos, tá bom? Então, passando aqui agora, vamos falar da situação do concurso, né, como é que está esse próximo concurso aí do Senado, né, o que a gente precisa saber? Então ele está autorizado, né, esse é o mais importante aí para a gente, concurso autorizado. Quantidade de vagas previstas, tá, nessa autorização? 24 vagas imediatas, tá? Talvez possa parecer pouco essa quantidade, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi no último concurso, tá? Quantos foram nomeados, tá bom? Então acompanha aí comigo. Bom dia, a Jaquerine também, entrando aí no chat, o Genival, o Nasio Cunha já está por ali. Ótimo, hein, pessoal? Vamos em frente. E aí, ó, com relação à banca, né, desse próximo concurso, eu coloquei um X aqui, a gente ainda não sabe, né, então aqui é uma interrogação, a gente sabe, tá, voltando aqui para mim, que o último concurso foi organizado pela banca FGV, já o próximo, né, pode até acontecer de haver uma mudança, então a gente até torce para que isso aconteça, de repente vinha aí uma banca CESP, né, sendo escolhida para esse concurso, então seria bem interessante, né, então isso também ajuda no nosso estudo, mas por enquanto, tá, o que eu quero deixar para vocês é fiquem tranquilos, continuem focados aí, fazendo a melhor preparação possível, independentemente de qual banca vai ser escolhida para essa prova, tá certo? Quando for escolhida a banca, aí sim, a partir dali, caso tenha alguma outra alteração, novidade, aí vocês organizam aquela preparação, mas se vocês fizerem agora um estudo focado, por exemplo, na banca CESP, já vai ser uma preparação aí de qualidade, que depois, se for necessário, é só fazer adaptação, adaptações, principalmente ali nas questões, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide? Vamos agora ver aqui, ó, ainda falando sobre a situação desse concurso, né, como eu comentei com vocês, né, o edital está previsto aí para esse pós-quarentena, então, passada essa situação toda que a gente está vivenciando, o edital deve ser lançado, tá? Então, tem que estar já se preparando com antecedência, né, para que dê tempo de realmente estudar com qualidade. E aí, o requisito, tá, para o próximo concurso, é outra dúvida que surge bastante, a gente pode considerar aí como foi no último, nível médio, tá? Voltando aqui para mim, por que que eu estou falando isso, a gente considerar como nível médio? Eu acredito que dificilmente haverá alguma mudança nesse sentido, de repente mudar para nível superior, tá? Por que que eu estou falando isso? Para que haja uma mudança nesse sentido, demandaria um processo interno, né, algo que não é tão simples, isso não acontece de uma hora para outra, porque a gente tem outros cargos lá também de nível médio, né, então, para fazer uma alteração dessa, realmente precisaria de um estudo interno, uma aprovação interna ali pela diretoria, né, do Senado, então, demandaria um processo aí que não é tão simples. Por isso que a gente pode considerar esse concurso como nível médio, né, algo que ainda torna ele ainda mais atrativo, né, devido à remuneração ser muito boa, né, depois quem quiser saber melhor aí informações sobre o cargo, a carreira, é só acessar aquele artigo que eu comentei com vocês, tá? Em transmissões anteriores também eu trouxe aqui para vocês detalhes sobre a carreira, então a remuneração é muito boa, né, e o requisito, né, a princípio aí, em tese, em princípio, né, em tese ele é nível médio mesmo, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso slide e dando sequência, né, essa nossa transmissão, estou vendo ali a Renata Tavares entrou, bom dia Renato, o Pablo Guerra também, bom dia, o Vano Wilson Santos também, bom dia, Muito bom aí, pessoal, vamos deixando o like aí nessa transmissão, aproveitar e ser feriado aí as dicas para vocês estudarem com mais qualidade aí, tá bom? Então, seguindo aqui no nosso slide, tá? E no link aí no chat tem um link para assinatura ilimitada, tá? Depois vocês podem acessar ali melhor. Eu vou até, enquanto isso, ó, mantém aqui no slide, Eu vou colocar para vocês aí o link, tá? Do artigo que eu comentei, para quem está entrando agora, tem um artigo lá para que vocês possam conhecer melhor a carreira de Policial Legislativo Federal, tá? Então, estou mandando agora aí o link no chat, vocês podem clicar e acessar depois. Compartilha também com quem vocês conhecem aí, que está estudando para esse concurso, para que a gente possa aí fazer a melhor preparação possível e a gente tenha vários alunos aprovados lá do GRAM Cursos Online. E aí a gente vai poder, né, voltando aqui para mim, trabalhar junto lá no Congresso Nacional, tá? Então, muito bom, hein, pessoal? Vamos agora no slide, né? Vamos continuar com as informações. Vamos falar agora aí, então, do último concurso. Como é que foi no último concurso, né? Muitos alunos perguntam, né, tentam saber melhor como é que foi essa prova, né? Já foi, faz um tempo significativo, o edital saiu lá em dezembro de 2011, a banca foi a FGV, como eu comentei com vocês. A prova, ela aconteceu, né, em 2012, em fevereiro ali de 2012. E aí, ó, foram 25 vagas. Lembra que eu falei para vocês que agora estão autorizadas 24 vagas? No último edital foram 25 vagas. Só que nomeou muito mais, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês a quantidade. No último edital, o requisito foi nível médio. E a carteira, né, de Nacional de Habilitação, CNH, B de bola ou superior. Tá, voltando aqui para mim. Então, para que vocês possam tomar posse lá nesse concurso, precisa ter a carteira B de bola, CNH, B de bola, para poder dirigir as viaturas, né? Eu trouxe aqui nas fotos aquelas viaturas ali, muito boas ali da Polícia Legislativa, né? Uma motivação a mais também para entrar nessa carreira. Então, precisa ter a carteira de motorista para tomar posse. Tá certo? Voltando aqui para o slide. Então, ó, lembra que eu falei 25 vagas no último edital? Só que foram nomeados, pessoal, olha só, em 68 Policiais Legislativos Federais. Então, percebam aí que durante aquele período de validade do concurso, pode sim, né, nomear mais aprovados no concurso, porque a gente sabe que tem as aposentadorias, né? Então, isso é importante para a gente, tá? Vale a pena, tá? São 24 vagas imediatas, fora as que, né, forem nomeadas ali durante o prazo de validade. Então, vale muito a pena aproveitar essa oportunidade. Percebam que o último, né, como eu falei, foi lá em 2011, barra 2012, então a gente tem aí praticamente oito anos, né? Oito anos que não abre esse concurso. Então, tem que aproveitar essa próxima oportunidade. Tá, voltando aqui para mim, outra coisa também, tá? Essa preparação que vocês estão fazendo para o Senado Federal, ela se aproveita também para, de repente, vocês fazerem outro concurso da área policial. Por exemplo, Polícia Civil do DF, que é um concurso que está para sair, inclusive, o edital para a gente, com muitas vagas, tá, pessoal? Mais de mil vagas. É muita vaga, vale a pena aproveitar. O nosso foco aqui é a preparação para a Polícia Legislativa do Senado, mas saibam que dá sim, e vale a pena aproveitar também a oportunidade de fazer o concurso de agente da Polícia Civil, até mesmo de escrivão da Polícia Civil do DF, que em breve também a prova deve ser retomada. Então, tem que aproveitar as oportunidades, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide, o que eu quero trazer para vocês agora? A gente viu aí, então, a questão do último concurso. Quais foram as matérias que caíram no último edital? Então, matérias ali do último edital. Língua portuguesa, né? Matéria muito importante, a gente vai ver aí a quantidade de questões e também o peso das questões, peso dois, né? Vou mostrar para vocês mais à frente. Então, o português tem que realmente dar uma atenção especial. Além disso, tá? Noções de informática, outra matéria importante aí para essa prova. Conhecimentos gerais, né? Que envolveu ali algumas matérias. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, para vocês aí que estão acompanhando. Tá? Aqui tem atualidades aqui dentro. Regimento, Constituição Federal, noções de direito administrativo. Tá? Então, outra matéria aí que foi cobrada no último edital. Direito constitucional, caiu também nessa prova. Direito penal, matéria muito importante para o concurso aí da Polícia Legislativa do Senado. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de questões que caiu na última prova. Processo penal, né? Direito processual penal, então, disparado, tá? Aqui nessas duas eu posso até colocar, assim, um IPC. Para quem não sabe, IPC é importante para caramba. Tá? Então, já anota aí, ó. Penal e processo penal tem que estar muito bem preparado nessas matérias. Além do que o português, né? Já mostrei aqui para vocês, ó. As principais matérias aí para essa prova. E aí, ó. Uma outra matéria também que foi cobrada, Direito Administrativo. Importante também o estudo nessa matéria. Regimento interno do Senado Federal e Regimento Comum. Tá? Aqui eu vou fazer aquela observação com vocês, tá? Voltando aqui para mim. Para essa prova de Policial Legislativo Federal não é cobrado muito Regimento Interno. Então, nesse momento da preparação, o melhor é você realmente investir o seu tempo de estudo em português, Direito Penal, Direito Processual Penal, Informática, né? Eu vou mostrar isso mais à frente, mas já estou antecipando aqui para que vocês tenham em mente isso, tá? Regimento interno não precisa se preocupar tanto agora. De repente, até mesmo na reta final, vocês conseguem estudar o Regimento Interno porque não caem muitas questões para o cargo de Policial Legislativo Federal. Então, o Regimento Interno é mais explorado naquelas outras carreiras ali, outras áreas que envolvem realmente o processo legislativo e aí sim eles precisam conhecer o Regimento Interno. Mas para policial não. Então, fiquem atentos a isso. Voltando aqui para o slide, o que mais que a gente precisa saber? E aí, uma última matéria que também foi cobrada nesse edital e não caíram questões na prova, eu vou mostrar para vocês, foi Ética Profissional. Então, ah, eu coloco aqui no final a questão da redação também, né? Teve, então, para essa prova uma redação e uma questão discursiva, tá? Voltando aqui para mim, então, Ética Profissional não foi cobrada na última prova, não caiu nenhuma questão, melhor dizendo. E aí tem a questão da redação e da questão discursiva. É importante que vocês façam uma boa preparação. A gente vai ver que o tempo de prova ali, ele é curto para você resolver 70 questões que caíram na última prova, mais as duas redações. Eu vou até comentar com vocês a experiência que aconteceu comigo. Eu não consegui fazer o rascunho lá quando eu fiz a prova do Senado em 2012. Então, eu tive que passar a minha redação e a minha questão discursiva diretamente para a folha definitiva. Isso me custou um pouquinho de pontos, mesmo assim ainda consegui uma boa nota. Depois, quem quiser saber melhor sobre a questão discursiva e a redação do Senado, é só entrar lá no meu Instagram, arroba prof. Yuri Moraes. Recentemente, eu coloquei um post, ele fez uma publicação falando da redação. Inclusive, eu coloquei a minha redação ali, o meu texto ali definitivo. Coloquei também o espelho de correção da banca. Vocês conseguem ver lá qual foi a nota que eu tirei. Então, vale a pena dar uma olhada lá nesse post, e vocês vão saber mais ali como é que foi, então, essa redação e essa questão discursiva do Senado. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos seguir em frente aqui com essa nossa apresentação. Agora, eu quero trazer para vocês aqui como é que foi, então, com base no último edital, nessa última prova. A gente teve ali Língua Portuguesa, como eu falei, é uma matéria muito importante para essa prova. Foram 20 questões, pessoal. 20 questões, peso 2, tá? Então, percebam aí a importância do estudo dessa matéria. 40 pontos em jogo aqui somente em português. Então, tem que estudar bem essa matéria. Conhecimentos gerais, né? Eu vou mostrar depois o que estava dentro aqui de conhecimentos gerais. Então, caíram 10 questões e o peso era 1. Informática, né? Caíram, tá aqui, ó, informática, 10 questões também e o peso 1. E conhecimentos específicos, né? Que aqui também muito importante, junto com com português, né? IPC, importante pra caramba. Aí eu trago aqui pra vocês, ó. Foram 30 questões, então, tem que dar uma atenção especial aqui, ó. 30 questões, peso 2. 60 pontos em conhecimentos específicos. Vamos lá. E aí um total, então, de 70 questões lá na prova e aí o total de pontos, 120. Vamos em frente. E aí eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui uma observação importante. Deixa eu só atualizar aqui. Tô acompanhando aí o YouTube ao vivo com vocês. Tô vendo ali o pessoal já no chat, a Cristiana dos Santos. Muito bom, hein, pessoal? Então, vamos lá. A gente teve ali uma pontuação mínima, tá? Então, prestem atenção aqui, ó, essa observação que eu trago pra vocês. Tinha que alcançar um mínimo de 50% ali em cada uma dessas... Digo assim, P1, P2 e P3. Está dizendo aqui embaixo. Cada prova, né? Então, P1, que é português, tinha que acertar no mínimo 10 questões. E assim por diante. Então, percebam, né? No caso de informática e conhecimentos gerais, que eram 10 questões, tinha que acertar pelo menos 5. Tá? Voltando aqui pra mim. Então, eu vi muita gente boa, tá? Ser eliminada desse concurso. Por quê? Não fez ali o mínimo, por exemplo, informática, que tinha que acertar 5 questões. ou até mesmo conhecimentos gerais. Então, nesse tipo de prova aqui, você tinha que ter essa preocupação de dividir bem o seu estudo nas matérias. A gente sabe que tem aquelas mais importantes, português, conhecimentos específicos, mas não adiantaria de nada você gabaritar o restante da prova e, de repente, não fazer o mínimo em informática. Então, tem que ficar atento a isso. Caso haja uma mudança de banca, por exemplo, banca CESP, aí pode ser que seja um outro critério. Geralmente, a banca CESP, ou ela adota um peso mínimo ali por grupo, ou então não tem essa questão de pontuação mínima nas matérias, então mudaria a forma de se estudar. Mas, nesse caso aqui, não, precisa ter esse cuidado aí pra dividir bem o estudo ali nas matérias. Tá certo? Então, vamos voltar aqui pro nosso slide. Vou mostrar aqui pra vocês A duração da prova, então, pra resolver essas 70 questões, mais as duas redações, então, fiquem atentos aqui, ó. A duração da prova foi de 5 horas, tá? Pra fazer a prova objetiva, 70 questões, mais a redação e mais a questão discursiva. Então, é pouco tempo. Pouco tempo, tem que tomar cuidado aqui. Por isso que é importante, tá? Voltando aqui pra mim, a gente, além de fazer um estudo ali, treinar muitas questões, resolver simulados, é justamente controlar essa questão do tempo, né? Não basta numa prova como essa você acertar as questões. Você tem que resolver elas de forma rápida, incluindo a elaboração dos textos ali da redação e da discursiva. Então, como eu comentei com vocês, no meu caso lá, quando eu fiz essa prova do Senado, eu não tive tempo pra fazer o rascunho. Tive que fazer direto ali na folha definitiva porque o tempo ficou corrido, né? Faltou tempo ali, as questões demandaram muito, né? São questões de múltipla escolha, com cinco alternativas em cada. Então, tem que treinar bastante ali pra que vocês lá no dia consigam administrar bem o tempo ali pra resolver a prova. Tá certo? Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos ver agora a quantidade de questões que caiu na última prova, né? Isso é importante pra gente traçar aí uma tática de estudo. Vejam só, o português já estava no edital, né? Dez questões, que é uma matéria importante que eu falei com vocês. Noções de informática também, isso aqui não foi novidade, já estava no edital, que seriam dez questões na prova. Conhecimentos gerais, aqui tem um detalhe. Na prova dizia que seriam dez questões, no edital, né? Dez questões na prova. Só que aí lá na hora, como é que aconteceu essa distribuição lá no dia? Foram três questões de regimento interno do Senado, então não é uma quantidade grande de questões nessa matéria. Noções de direito administrativo, foram três questões. Uma questão de Constituição Federal, envolvendo ali conhecimento de direito constitucional e três de atualidades ali. Então aí deu essas dez questões. O que mais, hein, pessoal? Direito constitucional, propriamente dito, lá no conhecimentos específicos, não caiu nenhuma questão, por isso esse X aqui que eu coloco para vocês. Caiu só uma questão aqui, em conhecimentos gerais, que envolvia ali conhecimento da Constituição Federal. Certo? E aí, outra matéria, direito penal. Agora aqui já começa a ficar bem mais importante para a gente. Direito penal, foram dez questões, mais duas aqui de legislação especial, legislação penal extravagante, penal especial. Envolvendo ali conhecimento de ECA e algumas outras leis que a gente já vai ver aqui mais à frente. Então, direito penal é uma matéria muito importante, né? Eu já tinha comentado com vocês. Olha só a quantidade de questões. E agora, percebam, aqui foi disparado, né? Processo penal, direito processual penal, dezessete questões na prova. Pessoal, muita questão nessa matéria. Então, é por isso que eu falei, as matérias mais importantes, né? Direito penal, direito processual penal, é importante estudar bem aí essas matérias. E aí, direito administrativo, né? Propriamente dito, dentro de conhecimentos específicos, não caiu também nenhuma questão. Caíram apenas aquelas três aqui que eu mostrei para vocês em conhecimentos gerais. O que mais, hein? Regimento interno do Senado, que vem junto com o regimento comum dentro de conhecimentos específicos, caiu apenas uma questão. Então, se a gente somar essa uma questão com aquelas três que caíram ali em conhecimentos gerais, são poucas questões, né? Por isso que eu falei que não precisa se preocupar tanto com essa matéria. Ela não é muito cobrada em concursos de polícia legislativa. Outra matéria, né? Ética profissional não caiu em nenhuma questão. Então, ética ali também é uma matéria pequena, uma matéria curta. Então, não precisa se preocupar tanto com essa matéria. E aí, eu trago para vocês aqui a questão também da redação, né? E a questão discursiva. Depois, vocês conseguem acompanhar melhor lá. Eu trouxe uma publicação falando aí como que foi isso lá no meu Instagram e também no Facebook. É só acessar lá depois. Vamos em frente, né? Então, com base nessas questões que caíram na última prova, eu trago aqui uma recomendação de estudo para vocês, que é o mais importante aqui nessa transmissão para vocês programarem melhor, planejarem o estudo e fazerem uma preparação em alto nível para esse concurso. Então, língua portuguesa, tá? Eu estou trazendo aqui, ó, língua portuguesa na cor azul, tá? Azul, para quem não sabe, é a cor do Senado. Tá? Voltando aqui para mim. Lá no Senado Federal, né? A cor deles, ela é azul, o carpete é azul, o plenário lá deles é todo azul, o carpete é azul, poltronas azuis. Então, até o pessoal brinca, né? Que é o Céu Nado, né? Então, é um lugar muito top, muito bom. Remuneração excelente, carreira, oportunidades, plano de saúde, né? Vocês podem depois ver isso melhor naquele artigo que eu escrevi. Então, Céu Nado, hein? Vamos estudar firme, batalhar para conseguir lá a vaga nesse concurso, né? Trabalhar com o Policial Legislativo Federal e participar de tudo que acontece ali dentro, dos acontecimentos históricos, decisões importantes para o nosso país, né? Lembrando que as leis, elas são elaboradas ali. Então, garantir que o processo legislativo ocorra da melhor forma possível, fazendo ali toda aquela segurança, evitando ali qualquer tipo de confusão no recinto, fazendo aquele policiamento interno e externo. Então, vale muito a pena, tá, pessoal? É muito bom. Espero vocês, dá para a gente poder trabalhar junto ali. Tem as manifestações também, que a Polícia Legislativa Federal, ela é convocada, faz ali a segurança, né? Das instalações, do Congresso Nacional. Então, é muito top, pessoal. Vale muito a pena, tá, ok? Então, voltando aqui para o slide, português aí na cor azul, né? Que é a cor do Senado. Direito Penal também, matéria muito importante, né? Vocês viram lá, 10 questões, mais duas de legislação penal especial. Direito Processual Penal, 17 questões na prova, né? Então, tá aí na cor azul do Senado também. E noções de informática. Essas quatro matérias que eu coloco aqui para vocês, são as mais importantes. Então, essas quatro aqui, ó, vou botar um IPC, que é importante para caramba. Essa vocês precisam estudar muito, tá? Desde já. Praticamente aí, mais vezes, né, no ciclo de estudos, incluam bastante essas matérias. Precisa melhorar bem aí, se capacitar melhor. Treina bastante, para que vocês fiquem bem preparados aí nessas matérias. E aí, vou dar sequência aqui, né? Quais seriam as outras matérias, então? Vamos lá. Redação também, ó. Faltou aqui incluir a redação, né? Como uma preparação que vocês precisam fazer também com antecedência. São duas, né? Então, é uma redação mais uma questão discursiva. IPC também na redação, tá, pessoal? Vocês vão ver ali, ó, cada redação valendo 20 pontos, tendo que fazer um mínimo de 10 pontos. então, aqui também eram 40 pontos em jogo. Importante também, pra caramba, redação pra essa prova do Senado. E aí, as outras matérias, agora eu já vou mudar a cor aqui, porque a gente precisa, sim, estudar, né? A gente não pode negligenciar em uma matéria, tá, voltando aqui pra mim. A preparação, ela tem que ser a mais completa possível. A gente sempre fala em estudo de, em alto nível, né? Aquela preparação com qualidade, de alto rendimento, não pode negligenciar nenhuma matéria, então vocês precisam se preparar bem em todas. Mas, na hora de programar o estudo, a gente sabe quais são aquelas mais importantes, em quais vocês vão investir mais tempo de estudo. Nas outras, talvez um tempo menor, apenas pra ter aquele conhecimento, né, pra garantir as questões que eventualmente possam ser cobradas lá na prova. Mas, já mostrei pra vocês quais são aquelas mais importantes, que aí sim, tem que dar uma atenção especial. Pega ali o seu material do Grand Cursos Online, né, depois vocês conseguem acessar os cursos ali no site. Pega ali as videoaulas, tem também os PDFs autossuficientes. Monta toda aquela preparação ali, uma tática de estudos, aproveita bem, vai melhorando um pouco a cada dia, né, como eu costumo falar, até a véspera da prova. Vai fazendo aí o seu melhor possível, que aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir lá um bom resultado, tá? Basta, né, vocês, vocês estão concorrendo com vocês mesmos, tá? Então, não se preocupe muito com a questão de candidatos vagas, aquela questão, ah, são 24 vagas imediatas, mas pode sim nomear muito mais. A gente está vendo aí a quantidade de servidores que têm se aposentado, com essas mudanças recentes na Previdência. Então, muitos estão se aposentando, isso aí vai ter a necessidade de renovar e novos servidores terão que ser nomeados, tá bom? Então, fica essa dica, aproveitem bem para fazer um bom estudo em todas as matérias e principalmente aqui nessas que eu coloquei na cor azul, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Direito Administrativo também, então, tem que fazer um estudo. Direito Constitucional, Regimento Interno do Senado, né, aqui fica aquela observação que ela não é muito importante, assim, para efeito de prova, então, não precisa se preocupar tanto com ela agora, tá? Voltando aqui para mim, eu falo isso com base na minha experiência também, tá? Quando eu fui fazer essa prova do concurso da Polícia do Senado em 2012, eu fiquei estudando muito Regimento, eu pensei, não, Regimento Interno vai ser importante, talvez você esteja me assistindo possa já ter pensado isso, algum de vocês, e aí eu fiquei estudando Regimento ali, tal, Regimento, só que chegou lá na prova muito, caíram poucas questões, então, talvez, né, teria sido melhor investir aquele tempo de estudo em outras matérias que vocês viram, caíram muito mais, foram muito mais puxadas na prova, tá certo? Então, fica essa observação, tome cuidado. Voltando aqui para o slide, é, o que mais, hein, pessoal? Conhecimento Gerais também é uma matéria ali que vocês conseguem, né, na última hora, fazer uma preparação, na última hora que eu digo, na reta final, a partir do edital, então, por enquanto, foca mais nas matérias na cor azul, tá, então, azul aí do Senado, lembra disso. Conhecimento Gerais, né, não caíram tantas questões na prova. E aí, ó, agora eu quero trazer para vocês uma informação sobre a redação e a questão discursiva. Então, lá na prova, né, teve uma redação ali, é, de 25 linhas, tá, o mínimo. Depois, quem entra lá no meu Instagram, eu trouxe para vocês uma publicação que eu fiz exatamente 25 linhas, né, eu não consegui fazer o rascunho e fiz exatamente 25 linhas, a, o máximo era 30, né, eu fiz 25, tem lá o espelho, a foto do, do espelho de correção, lá o arquivo em PDF que eu tirei a, o print, coloquei lá na tela, na publicação, e aí a redação valia 20 pontos, tá, a minha nota aqui, para vocês terem uma, uma ideia, eu fiquei com 18, e 75, se eu não me engano, né, perdi meio ponto aqui, meio ponto, menos meio ponto na apresentação do texto, né, que eu fiz, não fiz rascunho, então ficou, não ficou muito bem apresentável o meu texto, né, eu aqui perdi até uma pontuação tranquila, mas vejam a nota aqui que eu tive aí, fui bem na redação, por isso que eu publiquei lá, para que vocês possam ver como é que foi esse texto, como é que eu escrevi, tá, e aí a questão discursiva, que envolveu ele conhecimentos específicos, aqui não falou em mínimo, né, de linhas, porque tinha que responder lá, as perguntas, e o máximo de 30 linhas também, 20 pontos também, então aqui, ó, vou trazer uma observação para vocês, que o edital, né, então, já trazia ali, ó, que tinha que, seria eliminado, né, o candidato que tivesse uma nota menor que 10 pontos, tanto na redação, então isso aqui, tanto para a redação, como também para a questão discursiva, então, para a questão, discursiva, então, tinha que, atingir no mínimo, 10 pontos ali, para ser classificado, para ser aprovado, considerado aprovado, nesse concurso, tá, vamos em frente, pessoal, e aí agora, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, o conteúdo programático, tá, isso tem lá no edital, vale a pena depois vocês acessarem o edital, tá, voltando aqui para mim, nesse artigo que eu publiquei falando sobre a carreira de policial legislativa, eu deixei lá também o link, tá, para o último edital, do último edital, para vocês acessarem ali, verem mais informações de como é que foi, isso vai ajudar bastante vocês aí a nortear essa preparação, agora eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo programático, tá, de cada uma das matérias, depois vocês conseguem ver melhor lá, baixando o arquivo do edital, ou até mesmo acessando o artigo que eu publiquei lá no site do Gran Cursos Online, certo, lembrando que lá no Instagram também tem a redação que eu fiz, para vocês verem ali, como é que foi a avaliação da banca, o meu texto ali na íntegra, tá, vale a pena lá para vocês também já irem treinando, tá, então voltando aqui no nosso slide, português então, está aqui o conteúdo programático, incluiu também redação oficial, tá, então a redação oficial também caiu, depois vocês podem ver, matéria muito importante, né, já falei com vocês, isso vou reforçar e bater nessa tela, língua portuguesa aí, matéria muito importante para concursos do legislativo, né, e polícia legislativa federal não é diferente. Noções de informática, tá, a tendência aí, eu acredito que isso deva ser mantido, as matérias não deva ter muita alteração aí, então vale a pena programar o estudo com base nessas matérias e nesse conteúdo. O que mais que a gente precisa saber? conhecimentos gerais, aqui estava mais de uma matéria envolvida, né, mundo contemporâneo, o que mais? Deixa eu até ajustar aqui, ó, mundo contemporâneo, a gente também teve aqui, ó, a questão de meio ambiente e sociedade, o que mais? A gente teve aqui, ó, noções de direito administrativo, e aí aqui, né, tem inclusive algumas leis específicas, constituição federal, e aí já falava quais eram os artigos mais importantes que seriam cobrados, regimento interno do Senado Federal e regimento comum, certo, e aqui uma legislação também, como eu falei, né, a lei 9.784 de 99, processo administrativo, e a lei 8.666 de licitações. 8.112 também foi cobrada, então aqui, para vocês programarem o estudo, é importante saber. O que mais? Em conhecimentos específicos, né, lembrando que foram 30 questões, peso 2, né, para essa prova, então aqui foram 30 questões, e o peso 2, português também a gente viu que era peso 2, aqui a gente teve direito constitucional, direito penal, importante a matéria para essa prova, e aí aqui também tem, dentro de direito penal, algumas leis penais especiais, legislação extravagante, como por exemplo o ECA, né, tá aí no, vocês conseguem ver depois, direito processual penal, outra matéria importantíssima, né, para esse concurso, foram 17 questões na prova, então vale a pena programar o estudo, estudar melhor essas matérias, o que mais, hein, na sequência aqui vou mostrar, vai entrar uma outra matéria que é direito administrativo, tá, então tá o comecinho aqui, ó, vou passar aqui o slide, então direito administrativo, o que mais ainda dentro de conhecimentos específicos, tá, vamos lá, regimento interno, tá aqui no final, regimento interno do Senado, regimento comum, ética profissional, tá, e aí a gente fecha as matérias aí de conhecimentos específicos, depois vocês olham melhor lá com calma, já vai traçando ali o planejamento de estudos, então voltando aqui, ó, a gente já tá, né, quase encerrando aqui essa nossa transmissão, eu vou deixar agora essa foto aqui na tela, que é uma foto aí muito bacana pra vocês aí irem se motivando ainda mais pra esse concurso, pra estudar pra essa prova, então a gente tem o Congresso Nacional aqui ao fundo, né, eu vou deixar aí pra vocês dar um print e depois salvar essa foto, né, então aqui é a esquerda, né, então aqui é o Congresso Nacional, né, pra quem não conhece ainda aqui em Brasília, a gente tem aqui à esquerda o Senado Federal, e aqui à direita a Câmara dos Deputados, e aqui, ó, uma viatura aí da Polícia Legislativa do Senado Federal, então PLF do Senado Federal, então muito top aí, voltando aqui pra mim, a Polícia Legislativa é muito bem equipada, tá, então tanto na questão das viaturas, armamento, equipamentos ali, né, drone e tudo mais, então assim, é muito legal, né, fazer parte aí da Polícia Legislativa, vale muito a pena, eu trago isso aqui pra inspirar vocês nos estudos, verem que é possível, que vale a pena batalhar, né, quando vocês conquistarem lá a aprovação nesse concurso, vocês vão ver que realmente valeu muito a pena, tá, e aí voltando aqui pro nosso slide, é, o que mais que a gente, vou agora dar uma olhada aí no chat, né, ver se tem alguma dúvida, a gente já consegue responder algumas dúvidas, vou dar uma olhada agora aí, acompanha comigo aí no chat, deixa eu só abrir aqui de novo, legal, hein, tô vendo aí, eu quero, né, agradecer demais aí, tô vendo o pessoal que mandou as perguntas, depois eu vou acessar ali e responder diretamente, tô vendo o Ítalo Rean ali também, que acompanha ali pelas redes sociais, Sangue Azul, é isso aí, Renata Tavares, legal, hein, Céu Nado, Ana Luíza tá ali falando, a gente comentou, né, Aninha Passos também, tá falando aí da questão da lei 8.666, não caiu nenhuma questão de licitação nessa prova, não lembro agora, eu ontem abri essa prova, se eu não me engano, não tinha caído questão, mas eu vou verificar depois, tá, a Aninha Passos tá perguntando ali, quanto tempo que eu estudei pra essa prova, tá, então muito boa essa pergunta, eu vou responder aqui pra vocês, a Ana Luíza tá perguntando o tema da última redação, então vamos lá, Aninha Passos, né, quanto tempo, voltando aqui pra mim, quanto tempo eu estudei pra essa prova, até ser aprovado no concurso da Polícia Legislativa, foram cinco anos de estudos, só que eu não estudava somente pra esse concurso, eu estudava pra área policial, comecei fazendo ele PRF, Polícia Federal, até que veio esse edital da Polícia Legislativa, e aí eu adaptei os meus estudos, aproveitei toda essa bagagem de estudos, que foi até o que eu falei pra vocês, né, uma preparação que vocês façam aí pras carreiras policiais, pra área policial, vocês conseguem aproveitar, vocês viram comigo, né, que as matérias mais importantes aí são matérias comuns aí, né, a outras provas, língua portuguesa, informática, a gente não teve pra essa prova raciocínio lógico, direito penal, direito processual penal, além do constitucional, direito administrativo, então são matérias que geralmente a gente já estuda, por isso que vale muito a pena fazer esse concurso, quando abrir o edital, vale a pena fazer, não pense assim, ah, esse concurso é muito difícil, tem poucas vagas, ou então, até pelo fato da remuneração ser alta, vai ser muito disputado, muito concorrido, não pensem assim, tá, façam o melhor possível aí na preparação, lembrando, vocês estão concorrendo com vocês mesmos, eu já falei isso, nosso principal concorrente é a gente mesmo, então, faça a melhor preparação possível, acesse aí o material do Grão Cursos Online, faça aquele estudo ali de qualidade, aquela preparação focada, daqui a pouco a gente vai entrar numa reta final, então, precisa ajustar bem ali os estudos, dar aquela lapidada, para que vocês consigam, assim, um bom resultado nessa prova, a aprovação, né, e tomem posse, venham trabalhar na Polícia Legislativa Federal, tá certo? E aí eu vi a pergunta ali da, da, Ana Luíza, né, perguntando do tema da redação, então, o tema da última redação foi um tema mais aberto, tá, estilo vestibular, quem quiser saber melhor depois, entra lá no meu Instagram, que eu já deixei ali explicando direitinho, tá, era basicamente para falar sobre a, a velocidade das mudanças, o fato das pessoas estarem sempre insatisfeitas, querendo, conseguir algo novo, algo melhor, e aí, foi um tema bem legal, porque caberia ali muitas respostas, e a questão discursiva, ela envolveu ali alguns conhecimentos específicos, questão de depoimento de um advogado lá na CPI, tá, e aí, se podia ter uma prisão, se não podia, então, depois acessem lá, que vocês vão ver melhor, tá, então, a gente já, infelizmente, encerrou aqui o nosso tempo, quero agradecer a participação de todos vocês aí, vejo vocês numa próxima transmissão, para a gente continuar falando desse estudo aqui para a Polícia Legislativa, e vamos aqui no slide, depois, quem quiser conhecer o programa de coaching, né, do GRAM Cursos Online, que é o GRAMs Expert, é só acessar lá, entrar em contato com a nossa equipe, eu fico à disposição aí, para ajudar vocês nesses estudos, deixo aqui, né, meu, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, lembrando, deixa aí o seu like, o seu curtir, né, deixa aqui as minhas redes sociais, Instagram, arroba, prof. Yuri Moraes, meu canal no YouTube, Professor Yuri Moraes, e minha página no Facebook, Prof. Yuri Moraes, voltando aqui para mim, muito obrigado, né, a todos que participaram, agradeço aí o pessoal que está no chat, a gente depois continua conversando, mandem as dúvidas, eu vou respondendo por ali também, pelas redes sociais, então, desejo bons estudos a vocês, vejo vocês numa próxima transmissão, um abraço e até mais, tchau!